Plug é o futuro, duas glocks no meu porto Meu jorraço, bicho eu toque, esse mano tem o dó Postei a foto do corte, com a camisa da Lacoste Empilhando os malotes, ela pede que eu bote O meu plug é da Nóis, tem contatos no iPhone Droga pura vem de longe, tu não tenta com o meu bonde Nego tu veio da onde, aparece e não se esconde Essa nova mata o monte, nem mais brabo tem de monte Caga nova chegou hoje, mete bala nesse otário Meu mano levou em quadro, armamentos no armário Esse loca se assustou, tô ficando milionário Meu Paypal ficou lotado, tô fazendo plug raro Também tenho atirador, tô vendendo essa receita Mas eu nem sou um loutor, o meu feat ficou caro Barras e um computador, temporada de tomada No estúdio com meu boom, tô no corre com meus fases Sinto que nada mudou Plug é o futuro, duas glocks no meu porte Meu de raça deixa eu forte, esse mano tem o dó Postei a foto do corte, com a camisa da Lacoste Empilhando os malotes, ela pede que eu bote O meu plug é da Nóis, tem contatos no iPhone Droga pura bem de longe, tu não tenta com meu bonde Nego tu veio da onde, aparece e não se esconde Essa nova mata o monte, nem mais brabo tem de monte Caga nova chegou hoje Caga nova Caga nova